Está aí, portanto, a sentença do julgamento que condenou o pai, a madrasta de Isabela Nardone, pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Vamos direto ao Fórum de Santana falar agora com o repórter José Roberto Bunier. Bunier. Pois é, William Wack, nós ouvimos aí as palavras do juiz Maurício Fosse, fez um longo agradecimento e uma leitura bastante extensa de toda a sentença. Só lembrando, o casal foi condenado, os dois foram condenados pela morte de Isabela, que ocorreu há quase, exatamente há dois anos. Nós estamos hoje no dia 27, Isabela morreu no dia 29, de 29 para o dia 30 de março de 2008. Portanto, dois anos depois, o casal Alexandre Nardone e Ana Jatobá, ele pai biológico da menina e ela madrasta, foram condenados pelo tribunal do júri aqui de Santana. Ele há 31 anos, um mês e 10 dias de reclusão e ela há 26 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Os jurados foram, responderam ao questionário e aceitaram todas as qualificadoras, que são os agravantes dos crimes. Então, veja bem, eles receberam praticamente a pena máxima que era prevista para esse tipo de crime, um crime hediondo. O juiz, inclusive, na sua sentença, citou palavras bastante fortes, desequilíbrio emocional e frieza emocional.